A CIDADE NO BRASIL 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 Então, é muito legal que a gente tenha uma mesa, porque a gente ainda precisa ter uma mesa falando de representatividade feminina. Mas, por exemplo, a gente também tem uma mesa que não tem que ter mesa, porque as pessoas não de maneira mais ou menos. E acho que já é bacana a gente ter essa mesa. Quando os eventos de quadrinhos vêm rolando há tanto tempo, a gente nunca ouvia esse tipo de exposição, a gente nunca tinha essa abertura, até, né, pra compensar. E é uma coisa, assim, não sendo machista, feminista, às vezes a gente ainda é colocada contra a parede, às vezes ainda acontece, mas às vezes a gente também se permite ser colocada contra a parede. E é bacana ter esse tipo de espaço. Então, agora, as pessoas estão ouvindo um pouco mais, a gente está conversando um pouco mais. Essa proximidade, eu acho que vai acabar bem sempre, padeiras, até a gente conseguir chegar nesse estágio maior de ter muito mais gente, de ter muito mais mulheres representando, acho que em todas as áreas. E é uma coisa que é bacana que a gente deseja de um dia, gente, porque, assim, eu sou mais obscura que todo mundo aqui, que a grande maioria, eu já fazia, como ilustradora, eu já trabalhava aqui nos anos 90, então, eu ia muito em convenção de RPG, então, e, assim, ele nem estava sentando a mesa, alguém falasse assim, você é namorada de quem? Isso já foi hoje, a gente está dividindo bastante. A gente tem, né, não tem, mas é um troço que agora está virando uma parcela de pessoas em casa, né, que são retóricas, mas, na verdade, já todos estão começando a tomar um certo cuidado, que eu queria lidar com as coisas. É, inclusive, é uma parte da evolução que está me deixando bem feliz, essa fase que o país está passando de questionar tudo isso, e, mesmo ainda tendo, sim, muitas pessoas que não abrem os olhos, não enxergam tudo isso que está acontecendo, que, muitas vezes, acham que a gente está aqui falando uma mimimi, entendeu? Sim, eu já ouvi muito isso, e, provavelmente, ela já ouvi muito isso também. Ainda tem muita gente, como vocês, que estão sentados aí, tipo, abertos a aprender, a evoluir, e, tipo, dar espaço para todo mundo, porque nunca teve esse negócio de que quadrinho é de menino, ou, digamos, de que, sei lá, filme de herói é de menino, e etc. A gente pode entender que o super-herói foi criado, sim, para uma parcela muito grande de homens, né, foi, mas foi há muito tempo atrás, e o mundo evolui, e a gente evolui junto. Então, é bem bacana ver o tanto de gente que tem aqui, tipo, disposto a aprender mais, e dar essa oportunidade, sabe, tipo, evoluir junto. Uma coisa que a gente também gostaria muito de enaltecer é que, viste uma falta, que precisa ter, que é exatamente com isso, a gente tem uma menina zen, algo mais, viste uma falta de acompanhamento dos talentos femininos, dos talentos homossexuais, dos talentos... Opa, olha, o mesmo que a gente tem o fone agora, vocês sentiram? Agora é o mesmo que a gente não foi, a gente não foi, né, então, existe uma coisa que a gente não tem ainda, e que precisa aumentar muito, que é o mesmo acompanhamento, a mesma atenção que uma produção atualmente, que a gente tem na masculina, tem, não existe com a feminina, sabe, pode parecer um algo injusto, porque, por exemplo, quando eu comecei a fazer meus quadrinhos, eu já fui muito bem recebida no meio do independente. Eu não posso nunca reclamar que eu não fui bem recebida, porque os caras que estavam do meu lado, se chamam a gente da mesa deles para mostrar, mas nem sempre o leitor e a imprensa tem esse cuidado. Por exemplo, há um meio, mais ou menos, uma escritora, uma quadrinista, uma quadrinista norte-americana e pesquisadora de quadrinhos, veio para o Brasil, uma teleta inamorada. Ele é tão importante quanto o Robert Krugman. Ninguém está mal. A gente participou de um clube super legal, que foi, com outras oito quadrinistas que foram selecionadas por ela, foi no Centro Cultural São Paulo, e vocês ficaram sabendo alguma coisa disso? Em sites percentuais? Não. Entendeu? Agora, se fosse o clube, a gente ia ter fila na luz. Claro. É, ia ter fila lá. Da imprensa, de leitor, entendeu? E é nisso que a gente fala, que a gente fala de uma cobertura maior dos talentos, que não seja só, parece perfeição, mas não é, a gente não percebe esses privilégios que a gente tem. Não é uma cobertura do artista, homem, branco, de uma certa classe. Quando a gente está lá, a gente não está percebendo esses caras, a gente só está falando, olha, a gente está chegando, a gente tem o mesmo espaço e o mesmo direito. Só isso. Então, bom, bora dividir esse bolo, se todo mundo construir esse bolo, vai ficar muito maior que o mundo vai comer. E as editoras que estão começando a perceber, isso é uma coisa muito legal. Você começa a ver editoras grandes, que não são muitas. Elas sabem que se elas vão se atualizar, elas vão perder uma fatia de mercado muito grande. Elas estão começando a perceber, tem que fazer quadrinho para menina, quadrinho para o molecada menor, quadrinho para o garoto, você gosta dessa segmentação e todo mundo pode ler de tudo isso. É um bicho muito legal. E aí, o bicho vai passar para a Carol, que agora tem uns personagens muito legais do mainstream, que são mulheres, que estão batendo falta. E fechando minha mão, não falo. Só para começar, então, antes de mais nada, para fechar esse assunto, eu achei muito bacana a receptividade que o pessoal teve comigo em geral. Eu assumi a linha Arno Mutante esse ano. E, gente, eu sou muito grata a vocês. Vocês estão sendo muito bonzinhos comigo, todos vocês. Os meninos da editora abriram um super espaço. Eu sou a única menina que veio de oito. Super me tratam bem. O público em geral está muito bacana comigo. Então, assim, é um espaço que vocês também cederam. Vocês também estão se adaptando a esse tipo de coisa. E eu só tenho a agradecer mesmo por estar fazendo parte desse mundão aí de quadrinhos e estar segurando isso quanto a resposta. Então, a parcela é nossa. Muito obrigada por esse espaço. E, gente, então, assim, Marvel está com vários especiais aí saindo que a gente tem cadenados, preparados para vocês. A gente tem a Capitã agora que chegou numa linha de revista tanto pensal quanto os especiais que a gente também está soltando. Ou seja, as mulheres estão tendo mais essa visibilidade nos quadrinhos com esses personagens. No universo Ultimate, a gente está com a Fundação Ultimate FF, né? A Fundação do Sur. Está saindo, então, a Sur liderando aí a macharada. Fazendo parte. E, bacana, assim, com uma participação diferenciada. Eu edito coleção histórica da Marvel também. E algumas últimas que eu estava entregando dos Vingadores. Tinha umas coisas... A gente começa a analisar um pouco de como era essa proposta do papel da mulher, né? Eu me lembro muito de um quadrinho da Jean Grey, bonita, na frente do espelho. Eu tenho que olhar assim... Ah, esse uniforme tinha que ter sido desenhado pelo Christian Jones. Cara, às vezes é tão melhor, eu falo, não é possível. Será que a essa só pessoa... É a Jean Grey, cara! É a Jean Grey! Não era o protocolo individual, assim, cara. Mas, ok, aí a gente vê a Jean Grey hoje nos quadrinhos que teve na saga da Face. E toda essa participação, todo esse espaço que é a mulherada. E hoje ela não está mais preocupada com o uniforme. Ok, continuam os Mulherões. Acho sensacional, acho que é por aí que tem que continuar mesmo. É o que a maioria prefere. É assim, então, vamos continuar. Não me sinto incomodada. Acho que no fundo, no fundo, as personagens estão crescendo. Estão saindo com mais qualidade. Tanto de roteiro, de atenção, de material. E eu acho que é praticamente por aí. Eu acho que a gente está guardando espaço. O pessoal está percebendo que está cedendo esse espaço, sim. Então, acho que... Não sei como que isso é pra vocês. O que vocês estão vendo de retorno. Mas, pelo menos, a gente que está lá dentro de... Assim, uma quantidade de material crescendo. Espaço se abrindo. Editoras fora. Várias edições eu vejo de X-Men. Aí, a Kelly Pyle editando. Mulherada assumindo mesmo. Então, acho que não só aqui. Como fora, claro. Começou fora. E a gente conseguiu abrir essa portelinha ali. Espero que venha ao mais. E que a gente continua crescendo. Acho que é... Por aí, mais ou menos. Fora todos os títulos que ela falou. Tem os títulos que estão saindo lá para mim. Depois da ela. Eu estou completamente apaixonada pelo Melhor. Fiquem de olho nesse tempo. Gente, é absurdo, né? Mas é muito bom. E está muito bom. Está escrito pelo Ryan Roth. Liderada pela Erika Anderson. Procurem tudo simplesmente. Primeiro, ela é bunda. Mas não bunda dos calzones. Ela é bunda, gente. De mulher é normal. Ela tem corpo. De mulher é normal. Entendeu? Ela vai largar de morar para os ligadores. Porque ela vai fazer faculdade. Que tem. A melhor amiga dela. É uma mulher muito roda. Uma moça linda do inconteste. Agora gato. E não tem ou não tatuagem. Nem conseguem provar. É muito legal. E as pessoas são muito legais. A maneira que você resolve os perrengues com o antigo. A do galacto. Eu não posso contar para você. Que é simplesmente fenomenal. E seria uma esponha da minha parte. Mas é isso que a gente está falando. Você tem histórias escritas. De uma personagem que é protagonista. Ela está ali. Ela é a dona da história. Tem uma hora que ela está paquerando um carinha gatinho da escola. E o cara começa a contar coisa bem. E ela está pensando que não está nem ouvindo o que o cara está falando. Entendeu? Então é muito legal isso. A história é dela. Sabe? Isso é muito legal. E a gente está vendo mais uns cada vez mais. E inclusive você falou da Capitã Marvel. Da Kelly Sue e o Nick. Cara, que fase mais maravilhosa. Inclusive eu nunca tinha sido muito fã da Capitã Marvel. Mas essa mina soube fazer direito. Inclusive está saindo do universo macro agora. Na mensal. Para ficar dica. Eu já indiquei lá no canal. Inclusive. Que é realmente. Eu já tinha lido antes. E estou acompanhando agora. Para ter mesmo. Mas é uma fase muito bacana. Eu estou saindo em capa. Isso. Em capa. Começou aqui. Umas três edições atrás. Então dá para correr atrás. E pegar muito, muito louco. Tem cebos ali, gente. Tem cebos ali. Dá para você já sair daqui com ela na mão. E não só isso. Mas também é abismável. Com a Mala. Uma puta de uma personagem forte. E inclusive. Eu achei muito interessante. Porque eles trouxeram muito mais diversidade. Para o quadrinho. Porque ela é uma adolescente. Extremamente rebelde. Aquele art. Por mais que o quadrinho dela. Seja um pouco. No público. Um pouco fechado. Se você. Foi o quadrinho há muito tempo. Você vai achar até. De certa forma. Um pouco infantil. Mas mesmo assim. Foi muito falado. Então vale bem a pena. Ir atrás. Esse ainda não. Não chegou no Brasil. Que é recente. Lá do. Os dois livros. É. Que é capaz de até o final do ano. Fala só que não dá. Assim. Em off. Mais ou menos. Acho que não é o final do ano. A gente está com ele aí. Contando as bandas para vocês. A gente está indo para ação. Já já. Já está fazendo as redes sociais. Não. Mas vem cadernado em ropa-dura. Mas é muito importante que a gente fale de atividade. A gente fala sobre a cara de falar. Sendo da Gamala. Sendo da Carol. Elas estão sendo escritas como mulheres normais. Está se quebrando o estereótipo. A Carol Bem. Mas ela é uma mulher. Sabona. Ah. Lá saiu. Pai. Gente. Fala. Ela não é brava. Só que ela é super amiga da Jessica Drew. A amizade dela. Com a Jessica Drew. Com a mulher aranha. É um troço muito legal. É um troço muito legal. É uma coisa de velho. É tipo. Hoje a gente é amiga desde os anos 90. Tem gente que não dá. A gente já era amiga. Então você fala de quem? Mulher não sabe ser amiga. Mulher não anda a outra. Idade média. Idade média. Gente. Fala mais. É o que eu quero dizer. Estamos sendo que. E é uma coisa muito importante. Quando você vai estender qualquer personagem. Que você quer fazer com a sensatividade. Acabar com o estereótipo. Nem todo ele é o melhor amigo da mina. É um amigo aralento. É um cego. Pessoas são pessoas. Então quando a gente vai representar alguém numa história. Pessoas são pessoas. É simples assim. O estrela polar é muito bem representado. O casamento dele. O relacionamento dele é muito legal. É muito bem representado. É normal. Porque o pessoal tem relacionamentos normais. Amigas tem relacionamentos normais. Então trazer isso para os quadrinhos. Mesmo os heróis. É muito legal. É quebrar os periódicos. Entendeu? Até porque eu comecei a ler quadrinho. Não tem um tipo ar herói. Não sei o que. Mas hoje eu busco muito mais. Me enxergar no quadrinho. O que é o contrário. Entende? Então se eu vejo que eu não sou representada na fila. Eu tenho a mente levar no mal. E simplesmente assim. Não é uma mídia para mim. Entende? E isso vai desde os filmes que me atraem. Músicas que me atraem. A gente acompanha tudo que a gente se sente. Ela te toca de alguma forma. E para mim hoje. Com uma certa evolução. A gente não tem tudo que eu tive no decorrer do tempo. Com o senso crítico que eu estou criando. Hoje eu busco representatividade. Se eu me enxergo ali. Pode até ser um personagem masculino. Por que não? Não tem essa questão. Mas se eu consigo me enxergar de alguma forma ali. Faz muito mais sentido. Conecta muito mais comigo. Do que uma outra série. Que é só um clássico. Por ser um clássico. Beleza. Eu leio clássicos também. Que são antigos. E que são quadrados. E etc. E etc. Mas o que vale é dar. Dar abertura para essa coisa nova. Que tu está representando todo mundo. Que está tratando gente como gente. E é evolução. É o futuro dos quadrinhos. Não tem como negar. Eu já vi muito esse tipo de... Para a galera debater. Que padrinho hoje em dia. Não é feito mais como já foi feito um dia. Só que a questão é que o mundo não é mais como já foi um dia. E a mídia tem que acompanhar. Porque senão... Se a mídia para. Quem vai acompanhar essa mídia que parou? Só a galera que parou também. Tipo. Nem todo mundo para. A ideia é ninguém parar. Entendeu? É sempre se rir. Essas agrafias principalmente. Estão saindo recente. Eu estou bem feliz com essas mudanças que a Marvel está fazendo. Tem muita gente criticando. Essa questão de transformar o Thor em uma mulher. O Perini virou uma mulher. E por aí vai. Mas alguns atores são bem importantes para você se sentir parte. Porque não adianta nada eu me sentir parte da Marvel sendo a personagem que é adjuvante. Que nunca aparece. Já aparece nas mega sagas que tem crossover e acabou. Eu não vou querer um padrinho assim. É verdade. Eu quero um título para uma mulher forte. E que ela é forte ao sustentável por ser ela mesma. E não porque ela está atrás de um super herói. Ou porque ela está atrás de um Batman, de um Superman, de um Thor, de um Rota América. Eu não quero isso. Hoje eu busco achar pessoas, sejam mulheres ou homens, que são fortes por si só, de essência de personagem. E que me representem de alguma forma nisso. Eu comecei a gostar muito de padrinho. Eu já lia padrinho antes de ler como qualquer criança. Mas eu comecei a me apaixonar por padrinho. Eu só lia uma capinha nos formatinhos. E tinha Electra e tinha Jean Grey na sala. Eu parei de ler super herói. Foi quando eu comecei a ler umas coisas. Tipo, quando eu comecei a desenhar padrinho europeu. O Homem Rockets, Valentina. Todo esse material mais alternativo. Eu parei exatamente na versão 90. Porque eu não aguentava a versão 90. Desculpa a felicidade de que cresceu na versão 90. Mas eu olhava aquilo lá. E eu vi criada de Mazzuceri. E quando eu olhava aqueles desenhos de Rick. Eu falava, meu Deus. E ele era o melhor. Ele é muito foda de mim. O cara era muito foda. Mas assim, só que você pegava toda aquela cópia que vinha de Rick. Que a galera fazia que tirava, né? Os pés. Sim. Eu odiava, gente. Desculpa, eu só que a mulher dá uma semidinha nos olhos. Entendeu? Ou quando alguém fala assim, Mulheres fortes também me dá aquela semidinha nos olhos. Sabe? Porque você de nós está criando o seriote. Mulher forte não precisa ser a mulher que quer. Bate a pouco. Essa também é. A furiosa mulher forte. Mas aquela velhinha motoqueira do próprio filme do Mad Max também é. Porra, quer dizer, você é velhinha. Eu quero muito ser motoqueira do deserto. Você é uma mulher forte. Só que aquela menininha que também gosta de se vestir de rosa. Ela também gosta de ser muito forte. Ela não precisa ser. Sabe? Então, mesmo a gente. A gente que é mulher verde. A gente já deve ter cometido esse erro também. De tratar mal a amiguinha que era mais patricinha, mais rosinha. Entendeu? Por quê? Porque vendeu-se pra gente que a gente tinha que ser. A menina que ia provocar até os caras. Cara. Começou errado. Então é isso tudo que a gente está desconstruindo. A gente e vocês também. Então foi o que você levantou. De evento. Que eu falei agora pouco. De imprensa. Tudo isso tem que começar a olhar. Mas não só pra gente. Olhar pra gente. Mas olhar também. Pra gente ter uma catatividade homossexual. Olhar pra gente ter uma catatividade homossexual. Olhar pra gente ter uma catatividade homossexual. O gênero no geral. Sabe? É étnico. Eu tenho que ter todo mundo. Porque assim. Eu olho aqui. Olha essa diversidade linda. De caras e tipos que estão aqui. Formas físicas. Entendeu? Você não precisa ser uma modelo de dois metros. Você não precisa ser linda. Olha essa criatura divina aqui. Olha isso. Entendeu? Sabe? E eu quero dizer. É isso que a gente tem. Eu, pelo menos, eu tenho trazido meus quadrinhos. E eu quero muito o que é isso. Não é que a gente quer. Ah, não vai ter mais gostoso na última vez. Pode ter mais gostoso? Pode. Minha gostoso também pode ser uma mulher forte. Entendeu? Mas a baixinha também é bonita. Minha mulher forte. O cara é gordinho e não é forte. Aí o cara... Gente, eu não acredito que os fracassos do Mato Grasco possam diminuir essa onda. Pode dar uma rebolada. Caso a presidência não achasse justa a conversa. Pode dar uma dividida em herói. Mas você tem todos os segmentos. Todos os cadeios que estão dentro dos meios de comunicação de arte, de expressão. E também estão direcionados. Também estão trabalhando nessa ideia de trazer uma representatividade maior. Não só o filme. Eu acho que... Você está muito feliz quando eu vi um casal bem tranquilo. Entre os super-heróis. Tipo o Midnighter e o Apollo. Já pensou no cinema? Midnighter e o Apollo. Bota na menina. 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 É, eu acho que isso... Eu acho que de verdade não... Não afetaria. Ao meu ver. Mesmo que o filme fosse um fiasco, assim, sabe? Aquele nível que a gente já tem vários exemplos de assuntar, né? Tipo o último corteiro do cantor. Mas... É que a movimentação está acontecendo... Por mais que a gente, ainda assim, está exigindo muito de todas as mídias, pelo menos assim, eu consigo ver um levante muito forte focado nos quadrinhos. E não só de heróis, como a Germana falou, na mídia como um todo. Então, é aquela questão que nem teve a polêmicazinha ali do... Que a Marvel fez boneco, action filmory, de todo mundo, menos da Viva Negra. E aí, em contraponto, ela já começou a mexer os pauzinhos nos quadrinhos. E, então, tipo, todo mundo se mexeu, entendeu? O mundo inteiro meio que parou pra falar, ô, peraí, o que é isso daqui? Então, beleza, eles podem fazer uma Mulher Maravilha de bosta, ou uma Capitã Marga de bosta, mas o que já foi levantado não morre mais. Eu, pelo menos, não vou deixar morrer. Uma menina, sei lá, adolescente do colégio, que não se sente representada. Porque a questão da representação bate muito com relação de personagem principal. Não adianta nada eles criarem, como se for, um novo herói negro da Marvel e não colocá-lo certo como Capitão América, agora. E o cara não tem de ser. E o cara não tem destaque, entende? Até ele conquistar o espaço dele no universo dos quadrinhos, vai tendo. Porque ele tem que conquistar público, ele tem que conquistar o seu espaço dentro das próprias histórias. Então, eles mudarem a etnia do Capitão América pra poder pegar o nome Capitão América e representar uma grande parcela de consumidores que não eram representadas. Então, pra mim, é super válido. É óbvio, não vamos sair cuidando todo mundo. O mundo também tem seu limite ali. A gente ainda pode manter meio que as origens, mas ainda assim expandir esse universo. Então, se ambos forem seguindo e evoluindo paralelamente... Tipo, eles criam um personagem negro, eles criam uma mulher, uma adolescente e por aí vai. Eles criam um novo casal homossexual, eles criam um super-herói trans e por aí vai. Só que eles também mexem com os que já tem o nome aí de, tipo, desde que surgiu os quadrinhos, o cara tem nome aí... Todo mundo conhece o Capitão América, entendeu? Então, tipo, é muito... O resultado vai vir muito mais fácil, muito mais rápido, se as duas coisas andarem juntas. Não deixar um pra fazer o outro ou se estivesse. Eu acho que uma coisa que tá funcionando bem aí, eu não sei a opinião de vocês, mas eu acho que isso me agrada muito, é o nome do Miles Morales, do universo de México, né? Eu tô achando sensacional, eu acho que as histórias são incríveis. Ele traz aquela problemática do adolescente de novo, do mundo do parque. Eu sou muito boca mole, eu costumo chorar muito fácil. Tem história que eu leio e fico emocionado quando eu choro. E é muito, assim, tá, Clarice? Então você lê e você vê o problema do Miles Morales quando ele diz pro pai que dá uma aranha enfrentando toda aquela situação. E, assim, a importância dele no universo cataclismo, que a gente teve aí no final da série, né, que a gente editou. Gente, é uma coisa, assim, emocionante. Então, acho que é um personagem forte, depois que a gente tá falando aí de uma aranha. É um personagem representado como negro. E eu acho que as histórias estão sensacionais que não se ofereceu em momento algum. Eu acho que tende a crescer. E a gente, como o Barbaro falou, a gente precisa mexer no mainstream, a gente não precisa trocar o que tá sendo de funcional. Talvez lançar personagens nomes seja alguma coisa bacana. Ou talvez a troca do Tocha, né, como a gente quer ver também. Seja uma coisa que a gente esteja abrindo espaço. Mas eu acho que a Marvel tá testando. Eu acho que independente de qualquer coisa. Não só o fato das mulheres, não o fato dos homossexuais, não o fato dos negros. Eu acho que a Marvel tá testando. Tá testando e tá abrindo forças. E acho que conforme a gente for consumindo e a gente for crescendo, eu acho que tendo aí explodir. A gente pode milhares, mais, zilhões de universos alternativos e possibilidades que a gente tem pra enfrentar isso. Eu gosto das duas ideias. Acho que pegar o nome de peso, como Thor, Capitão América, você colocar o personagem, o DT, 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 o DT. Eu acho formidável, porque você vai fazer com que a imprensa, não só especializada, vai te olhar pra isso. E a editora, quando faz isso, ela tem noção de que isso vai acontecer. E ao mesmo tempo é muito bom que você tá dando força. Porque quando ela falou mais moral, mais formidável, a Thor. Gente, eu vi a gente reclamando. Ai, o meu Thor, eu adoro milho, né? Ai, que bosta, né? Pode ir a saco, mas não pode vir a mulher. Sério, mano. A Thor, eu fui grandibir, que eu não vou elogiar só porque, né? É demais, legal, cara. É muito bom. A feia dando uma porrada mordinha ali, que é demais, né? Briga de casal, barraco, fame, entendeu? Que legal. Então, quer dizer, eu acho legal também essa situação, que você é tal, chama a atenção do lugar da imprensa especializada com o papelão, né? E eu acho legal também a criação, mas pra mim, sei, um tempo pra essa criação também chegar no ânimo dia. Então, é... Os dois são necessários, os dois são legais. E aí, o que, o que? Obrigado.